Música Mudanças climáticas Sabe que quando falamos nisso, a maioria das pessoas pensa nesses grandes acontecimentos ambientais? Aumento do nível do mar, altas temperaturas, falta de água, derretimento de geleiras. Isso tudo parece tão longe da gente, né? A gente chega a viver no mundo da lua como se a terra não fosse a nossa casa. Eu li que os especialistas dizem que isso tudo é apenas a ponta do iceberg derretendo. E quando a gente menos espera, essas mudanças batem na nossa porta. E daí comecei a pensar. Ok, o mundo realmente está passando por maus bocados. Mas o que isso tem a ver com os negócios, com a minha pequena empresa? Tudo porque os negócios fazem parte do mundo. Independente do tamanho, consomem água, energia, recursos naturais, produzem lixo. E você pode pensar. Ah, mas a minha empresa é bem pequena, quase não causa impacto. Pois você sabia que em todo o mundo os pequenos negócios chegam a representar mais de 90% do total de empresas? Nesse mundo somos muitos, milhões. Imagina só o tamanho do impacto. E aquela história de que cada um tem que fazer a sua parte é a mais pura verdade. O próprio consumidor já está sacando isso tudo. E escolhendo empresas que já se deram conta que é preciso fazer diferente. E não ficam só no papo, entende? O problema é que a gente se acostumou a produzir e vender sem pensar muito nas consequências. Inclusive, sem pensar em todo mundo que produz junto com a gente, que faz parte da cadeia de valor da empresa. E quando a gente entra no piloto automático e deixa de inovar... Hum... É aí que corremos um grande risco. Percebi isso na minha própria empresa de confecção de camisetas. Com o tempo fomos ficando pra trás. Os processos ficaram ineficientes, os custos mais altos, os fornecedores e colaboradores mais insatisfeitos, menos produtividade, o mercado distante... E o lucro, ó, foi lá no chão. Então eu percebi que a sustentabilidade não é só papo. É algo que pode melhorar a produção, reduzir custos, deixar a empresa mais competitiva, ao mesmo tempo em que ela faz a sua parte no mundo. Cara, isso fez uma diferença danada. Minha empresa deu um salto. Vou te contar como isso aconteceu. Um dia, estava tão desanimado com os rumos que a minha empresa estava tomando, que decidi bater um papo lá no Sebrae, contando tudo o que estava acontecendo. E ela me fez uma proposta. Alberto, vamos sair da rotina, olhar tudo por um novo ângulo e descobrir qual a forma mais inteligente e sustentável de produzir? Pensei comigo. Isso parece interessante. Você já ouviu falar de eco-inovação? É um novo olhar para os negócios, onde cada estratégia e atividade é desenhada com foco na sustentabilidade, tanto dentro quanto fora da empresa, com os parceiros olhando o ciclo de vida. A ONU Meio Ambiente vem trabalhando a eco-inovação em todo o mundo. E aqui no Brasil, o Sebrae é um parceiro para colocar em prática nos pequenos negócios. Pense em como tudo é feito na sua empresa e nas consequências de cada ação. A pergunta de todos os momentos deve ser Faço isso porque sempre foi feito assim ou porque este é realmente o melhor jeito de fazer? Para eco-inovar, a gente precisa seguir alguns passos. Primeiro, vamos analisar o ciclo de vida onde a empresa atua. Depois, revisar a estratégia atual, repensar um novo modelo de negócios, estabelecer um plano de ação para os projetos de mudanças com parcerias estratégicas. E aí, avaliar sempre os resultados para guiar as novas decisões. Para ajudar nesse caminho, o Sebrae e a ONU Meio Ambiente desenvolveram um material que serve como base para todo o nosso trabalho. É a cartilha Eco-inovação nos pequenos negócios. Passo a passo, ela vai mostrando os pontos importantes a serem desenvolvidos. Pensa bem e mais longe. Tem objetivo melhor do que economizar, aumentar a produtividade, ser reconhecido no mercado, ganhar dinheiro, e tudo isso com soluções boas para as pessoas e para o planeta? Bem, aceitei o desafio! Nos próximos vídeos, você vai acompanhar a história da minha empresa, como a gente implantou a Eco-inovação e como aprendemos a fazer a diferença. Então, vamos lá?